A cara de estrada que ela gosta Eu amo essa vida, pô MC Rezinha a voz A gente não ofensa na voz A pelação ela quicando na minha frente Sei que ela viaja, mostralha a delinquente Teu ex-pedeiro eu não soube valorizar Vem sentar pra mim que hoje eu vou representar Pô, a cara de estrada que ela gosta Pô, corte na ígua por o depois Bate de nave e brilho no pódico Mô, mami me abala logo Que bloco e peitada, lança Enferta, joga por cita, vá Enferta, joga por cima do papai Enferta, joga por cita, vá Enferta, joga por cima do papai Joga por cima, tô por cima, pô, cima do papai Joga por cima, pô, cima do papai Vá, tudo deboche Apelação, ela quicando na minha frente Sei que ela viaja no estalha de linguagem Teu ex-perdeu eu não soube valorizar Vem sentar pra mim que hoje eu vou representar A cara de trás daquela gota Corte na égua por o depois Entendi na vibrizão no pódio Pra morrer minha bala logo, bloco e picado longe Inferta, joga por cima do papai Inferta, joga por cima do papai Inferta, joga por cima do papai 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 Joga por cima do papai